Dantas, 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 é que enfim você voltou aqui, né meu anjo? É verdade, vim um dia só aqui... Por que você tava sumido? Ah, muito trabalho, não tava vindo muito pra São Paulo agora. Ah, muito trabalho, Felipe. Ele tá ganhando money. Ô, Dantas, me fala uma coisa, tá com 19 anos, Tik Tok, ex-jogador de futebol, nasceu em Limeira. Isso aí. Eu amo Limeira, eu tinha uma tinha em Limeira. Sério? Nasci, fui criado lá. Jura? Sim. Você jogava futebol? Jogava. Com quem? Ah, eu joguei desde os 4 anos, comecei a jogar futebol com 4 anos. Aí eu joguei até 17, então eu joguei com muita gente já, tipo, vários times. Não, com quem eu falei que time? Ah, lá eu comecei na escola Linha dos Santos, que era uma escola Linha Tinha lá em Limeira. Aí eu comecei em 4 aninhas, mano. Top. Você tem algum amigo que jogava futebol que você virou gay? Ninguém vira gay, tá? Que você assumiu gay. Nossa, de cabecinha que eu lembre, não. Ô, Dantas, você cresceu a vida inteira lá em Limeira? Sim. Então, aos 14 anos eu fui morar fora pra jogar bola. Aonde? Eu morei em Tietê, em Rio Claro. Em São Paulo, aqui eu morei por jogar. Onde é Tietê? Tietê é interior, é perto de Sorocaba, ali. Você jogava bem futebol, então? Eu jogava, modéstia a parte. Ah, a vida toda jogando, né? Você já ganhou alguma menininha falando assim, ah, eu te fiz o seu jogador. Ah, já. Na escola, nossa, quando eu tinha 15 anos, 16 anos. Você parece com o Ferberto Wall. Todo mundo fala isso. Eu tô te olhando aqui agora, tá pra onde eu te parecido com ele? Muita gente fala isso na internet, nossa, o povo só fala isso. Jura? Sim. Tá, e aí você gostou de morar aonde mais? Em Rio Claro. Em Rio Claro? Conheci muita gente lá, fiz muita amizade lá também. Como foi o seu primeiro beijo? Meu primeiro beijo? Foi num condomínio, eu saí num rolezinho, sabe, de condomínio assim? Aí meu saibinho começou a falar, vai, 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 vai. Quantos anos você tinha? Tinha 14. Hum, aí você foi e beijou? Sim. Aí eu fui, e a menina já tinha beijado já, então ela já... Sabia. E tua primeira vez? Minha primeira vez? Foi ontem. Não. Foi quantos anos? Foi 16. Gracinha, gente. 16 anos. 16. Você lembra até hoje, Danto? Lembro. Era namorada? Não. Nunca namorei. Primeira vez. Primeira vez que você namorou? Tô chocado! Você tá namorando? Não tô ainda. Não, Danto, fala a verdade. Não, ainda não pedi, né, então não tô namorando. Tá, mas você gostaria de ver ela ficando com outra pessoa? Não. Nosso Deus, não é, não. Então, você tá namorando. Quase, quase. Eu tô nervoso! Imagina eu falando aqui. Me fala aqui uma coisa. Por que você largou o futebol? Eu larguei na pandemia, né? Começou a pandemia, aí parou os treinos, parou tudo, não tinha o que fazer. Aí eu comecei a TikTok, aí começou a crescer. Falei, ah, não dá pra abandonar muita gente assim na internet. É uma coisa que era, tipo, incerteza do futebol, né? É muita incerteza, é difícil. Aí a internet tava dando certo, falei, ah, vou focar na internet. Foi por isso que parou? Sim, por causa da pandemia. E aonde você conheceu a Lorena? Do nada ele joga essa pergunta. É porque agora eu fiquei pensando, Lorena. Eu conheci ela, a gente foi num barzinho, de esquina lá na minha cidade, nem mesmo. Como assim a gente? Tipo, fui com vários amigos e ela eram amigas dela, sabe? Aí eu conheci ela lá. Ô, Dantas, mas por que eu sei que nunca namorou, foi se apaixonar bem agora? O que ela tem? Não sei, Matheus, juro. Eu fico me perguntando isso, sabe? Tipo, por quê, né? Do nada. Quantos anos ela tem? 21. E você é 19? 19. Ela é mais velha. Um ano e meio, ali. Ah, mesma coisa. Não é nada. Ô, Dantas, me conta. Aí, do nada você é quando você gostou dela? Sim. Quando que você notou que você tava amando ela? Ah, sei agora. Fala logo. Ah, quando você não sente mais vontade de ficar com ninguém, né? Você olha pra uma pessoa bonita assim e você fala, nossa, eu não tô... Para, Dantas! É verdade, é verdade. Mas você vem com saudade dela, tudo? Nossa. É que a gente se vê no fim de semana, né? Então é mais tranquilo, todo fim de semana pelo menos. Mais dia de semana, não? Não. Nem de vez em quando? Mas você se fala o dia inteiro? A gente conversa bastante. Às vezes você é mando nada, e aí, bebê, o que você tá fazendo? Do que você chama ela? Anjo, vida. Acho que é os dois que eu mais falo. Dantas você tá namorando. Presta atenção. Isso daqui são dois minutos, quando eu virar. Tá. Vai ser dois minutos de polêmica. Eu vou virar, eu vou te metralhar com perguntas. Um, dois e valendo. Ai, meu Deus, tô perdendo tempo. Ai, meu Deus. Ai. Já nadou sem roupa? Já. Já saiu sem roupa íntima? Já. Já ficou com alguém no mesmo sexo? Não. Já recebeu nude de fã? Sim. Já quis desistir do seu trabalho? Não. Já recebeu hate e ficou mal por isso? Sim. Você ficaria seis meses sem celular? Não. Ficaria seis meses sem fazer amor? Não. Já teve que fingir que gostava de alguém? Não. Já se afastou de alguém e depois se arrependeu? Sim. Já fingiu que não viu alguém pra não precisar cumprimentar? Sim. Já fez um fake pra poder ver as coisas dos outros? Não. Já usou brinquedos na hora H? Sim. Ai, que gracinha! Já teve crise de ciúmes? Crise não, sabe? Só um ciúminho ali. Já teve dor de barriga fora de casa? Sim. Já teve alguma experiência paranormal? Não. Já assistiu filme Mais 18? Sim. Fale a primeira letra de alguém que você queria que pedisse desculpas. Vai. P. Já depilou tudo com gilete? Sim. Já fez amor em um lugar público? Sim. Já abroxou? Já. Segue alguém só pra educação? Sim. Já silenciou alguém no WhatsApp? Sim. Já foi pega no flaga fazendo amor? Sim. Já se recusou a participar de algum programa? Não. Já tentaram te desmotivar em relação a algum projeto? Sim. Já sentiu que alguém próximo tinha inveja de seu progresso? Sim. Já falou algo nas redes sociais e se arrependeu? Não. Bloqueou ou parou de seguir alguém ultimamente? Sim. Recebeu nude na DM? Sim. Já erraram o seu nome na hora H? Não. Já errou o nome de alguém na hora H? Não, também. Luz acesa, meia luz ou apagada? Meia luz. Lugares diferentes ou na cama? Lugares diferentes. Já fingiu que tava curtindo a hora H? Não. Já deu PT? Sim. Já cuidaram de você bêbado? Sim. Já cuidou de alguém bêbado? Sim. Ai, que bom tempo. Que raiva. Ô Dantas, você já usou brinquedo? Já. Gracinha. Quem comprou, o seu ou a menina? Ah, às vezes foi ela. Mas não foi muitas vezes não. Tem que usar, Dantas. É, legal às vezes, né? Diferente, tipo... É. A carinha dele, que graça. Tá vermelho com ele. Ô Dantas, você tem noção que nesse vídeo você já falou eu te amo, falou que tá namorando, falou que já usou brinquedo e vai ser suave o dia de gravação, né Dantas? Ai, meu Deus, eu falei... Ai, eu ainda mandei mensagem, falei assim, ó, pega leve, vamos ver. Porque eu estou namorando. É, falei bem assim. Felipe, ele assumiu. Eu vou embora, eu vou embora. É o último vídeo que vai ser o título. Vai ser o título. Como está teu coração hoje? Quente. Quente. Você largaria a internet para investir na carreira de jogador de novo? Não. Não votaria? Eu amo muito futebol, mas não. Se Neymar falasse, ah, vamos jogar um futebol junto. Ah, não, eu vou para brincar, mas não para ser um trabalho. Você quer brincar com Neymar? Um relacionamento sério estava entre seus planos? Não. Do nada ela apareceu no bar? Do nada, foi realmente do nada. O que ela estava bebendo? O que ela estava bebendo? A gente bebeu GT, eu acho que no dia. Você também? Aham. E alguém te apresentou ela? Sim, a gente saiu com um grupo de amigos meu com um grupo de amigos dela. E um moleque era conhecido só, no meio. A gente foi do nada, real. Falando, vamos sair, vamos. Aí eu conheci. Foi realmente... Vocês ficaram nesse dia? Não. Primeiro dia não, só no segundo dia que eu vi. Vocês não ficaram nesse dia? A gente conversou muito, 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 muito. Mas você queria ficar? Queria. Você ficou com medo de chegar? Aí eu fiquei tipo assim, ah, será, será, será. Esperei outro dia, a gente saiu de novo. Aí no outro dia você já falou, ah, no mês desse dia você falou, ah, vamos amanhã. Aí eu mandei mensagem para ela, falei assim, ah, a gente vai lá no barzinho de novo, quer que eu passei para você? Aí eu fui e disse, quer que eu passei para pegar você? E ela? Aí ela falou assim, ah, pode ser, porque ela não tinha... Ela é de moto, ela não é de moto para trabalhar. Aí eu falei assim, ah, eu passei e peguei ela, a gente foi conversando no carro e rolou. No carro? Sim. Indo para lá? Sim. Não, a gente parou no lugar e a gente foi para outro lugar nesse meio tempo. Do que ela te chama, Dantas? Ah, ela fala mais Dantas, ah, ela fala bastante amor, é amor eu acho que ela... Deixa eu ver na conversa que ela te chama. Tô chocado, Felipe, ela chama ele de amor. Mostra! Ela fala boa noite, meu amor. Boa noite, meu amor. Aí eu falo anjo, eu falo anjo. Deixa eu ver, vira. Quer falar anjo? Calma. Não, tô pegando anjo. Tô doidinha. Aonde? Ali, lá em cima. Tá doido, vai ter... Tá sim, deixa eu te mostrar. Meu Deus, meu amor. Não, 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 não. Felipe, qual câmera, amor? Não, não mostra não, não mostra não, meu Deus, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Você é o amor da minha vida, te amo muito, 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 muito. Por favor, não perdoa. Eu tô chocado. Eu nunca mais trago celular numa gravação do Matheus, eu juro por tudo, tá? Meu filho, a próxima vez você vai trazer a Lorena. E tal vez você vai trazer a O que eu vou fazer a Lorena. E aí 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 E aí